Centenas de pessoas estiveram mais uma vez em uma das festas mais tradicionais em Videira, a festa em homenagem ao colono e motorista Festa de São Cristóvão. Já no início da manhã, por volta das 5h30, caminhões se aglomeravam às margens da SC355, passando o trevo de acesso à Caçadora Fraiburgo, para a carreata em direção à comunidade São Cristóvão em Videira. Às 6h da manhã, aconteceu a tradicional café da manhã, com motoristas, colonos e familiares. Após a oração inicial realizada pelo Parco Padre Álvaro, a procissão seguiu com o Santo São Cristóvão no caminhão, em carreata até a comunidade, onde aconteceu a benção dos veículos. Às 10h30, deu início à Santa Missa e, logo após o tradicional almoço, com lotação total do pavilhão e ainda, para os amantes da bocha, o torneio de bocha durante a manhã e a tarde. De acordo com organizadores, a festa superou as expectativas, com a quantidade de pessoas, veículos que estiveram participando. Mais uma vez, isso demonstra que as pessoas não perderam a fé em São Cristóvão, que protege nossos motoristas e colonos. Zimmer, um dos coordenadores da Comissão Organizadora da Festa, faz este agradecimento. Primeiramente, eu queria agradecer ao pessoal que participou da nossa festa, da Capela São Cristóvão, os visitantes que estiveram de fora, de outras cidades que eu tive conhecimento, que estiveram na festa. Acredito eu que a festa deste ano com o ano passado, eu acredito que deve estar quase igual. A carne de gado saiu toda, né? Saiu toda a carne de gado, saiu toda a carne de porco. O tempo colaborou, né? Deu aquele susto de manhã lá, que estava chovendo e tal, mas o tempo colaborou com a festa. E acredito também que não deve ter danado da carreata também no trajeto. Eu estive marcando ali, deu 4 horas e 20 minutos de carreata. Eu acho que teve mais movimento de carro e caminhão do que o ano passado. Mas assim, só agradecendo ao pessoal que trabalhou há 30 dias já atrás aí, as pessoas mais do bairro, os amigos e a comunidade que ajudou a formar essa festa de novo. Agradecer à polícia rodoviária, à polícia militar, que fizeram junto o cortejo lá de cima, até chegar no ponto da Capela. E já estamos trabalhando aqui, fazendo a limpeza para o próximo ano. Próximo ano, vamos trabalhar, tem umas ideias aí para colocar nova também. E eu não sei se vai dar igual do ano passado, mas se não der também, está tudo certo. O tempo ajudou, o pessoal gostou da festa. Muito obrigado a todos.